Não havia no povoado pior emprego do que porteiro da zona. Mas que outra coisa poderia fazer aquele homem? O fato é que nunca tinha aprendido a ler e nem escrever. Não tinha nenhuma outra atividade ou ofício. Um dia, entrou como gerente do porteiro um jovem cheio de ideias, criativo e empreendedor, que decidiu modernizar o estabelecimento. Fez mudanças e chamou os funcionários para as novas instruções. Ao porteiro disse, a partir de hoje, o senhor, além de ficar na portaria, vai preparar um relatório semanal, onde registrará a quantidade de pessoas que entram e seus comentários e reclamações sobre os serviços. Eu adoraria fazer isso, senhor. Babo se ou, mas eu não sei ler nem escrever. Ah, quanto eu sinto! Mas se é assim, já não poderá seguir trabalhando aqui. Mas senhor, não pode me despedir. Eu trabalhei nisto a minha vida inteira. Não sei fazer outra coisa. Olhe, eu compreendo, mas não posso fazer nada pelo senhor. Vamos dar-lhe uma boa indenização. Espero que encontre algo a que fazer. Eu sinto muito e que tenha sorte. Dito isto, deu meia volta e foi embora. O porteiro sentiu como se o mundo desmoronasse. O que fazer? Lembrou que no prostíbulo, quando quebrava alguma cadeira ou mesa, ele arrumava. Com cuidado e carinho, pensou que esta poderia ser uma boa ocupação até conseguir um emprego. Mas só contava com alguns pregos enferrujados. Um malicate mal conservado usaria o dinheiro da indenização para comprar uma caixa de ferramentas completa. Como o povoado não tinha caso de ferragens, deveria viajar dois dias em uma mula para ir ao povoado mais próximo para realizar a compra. E assim fez. No seu regresso, o vizinho bateu na sua porta. Venham perguntar se você tem um martelo para me emprestar. Sim, acabo de comprá-lo. Mas eu preciso dele para trabalhar. Já que... Bom, mas eu devolvorei amanhã bem cedo. Se é assim, está bem. Na manhã seguinte, como havia prometido, o vizinho bateu na porta e disse. Olha, eu ainda preciso do martelo. Por que você não vende para mim? Não, eu preciso dele para trabalhar. E além do mais, a casa de ferragens mais próxima está a dois dias de viagem de mula. Façamos o trato, disse o vizinho. Eu pagarei os dias de ida e volta, mais o preço do martelo, já que você está sem trabalho no momento. O que lhe parece? Realmente, isso lhe daria trabalho por mais dois dias. Aceitou. Voltou a montar na sua mula e viajou. No seu regresso, outro vizinho o esperava na porta da sua casa. Olá, vizinho. Você vendeu o martelo ao nosso amigo? Eu necessito de algumas ferramentas. Estou disposto a pagar-lhe seus dias de viagens. Mas um pequeno lucro para que você as compre para mim. Pois não dispõe de tempo para viajar para fazer compras. Que lhe parece? O ex-porteiro abriu sua caixa de ferramentas. E seu vizinho escolheu um alicate, uma chave de venda, um martelo. Pegou e foi embora. E nosso amigo guardou as palavras que escutara. Não disponho de tempo para viajar para fazer compras. Se isso fosse certo, muita gente poderia necessitar que ele viajasse para trazer as ferramentas. Na viagem seguinte, arriscou um pouco mais de dinheiro, trazendo mais ferramentas do que as que já haviam vendido. De fato, poderia economizar algum tempo em viagens. A notícia começou a se espalhar pelo povoado. E muitos, querendo economizar a viagem, faziam encomendas. Agora, como vendedor de ferramentas, uma vez por semana viajava e trazia o que precisavam seus clientes. Com o tempo, alugou um galpão para estocar as ferramentas. E alguns meses depois, comprou uma vitrine e um balcão e transformou o galpão na primeira loja de ferragem do povoado. Todos estavam contentes e compravam dele. Já não viajavam. Os fabricantes lhe enviavam os pedidos. Ele era um bom cliente. Com o tempo, as pessoas dos povoados, vizinhos, preferiam comprar na sua loja de ferragens. Ia ter de gastar dias em viagens. Um dia, ele lembrou de um amigo seu, que era torneiro e ferreiro. E pensou que este poderia fabricar as cabeças dos martelos. E logo, por que não? A chave de fendas, os alicates, a talhadeiras, etc. E após, foram os pregos e os parafusos. Em poucos anos, ele se transformou com seu trabalho em um rico e próspero fabricante de ferramentas. Um dia, decidiu doar uma escola ao povoado. Nela, além de ler e escrever, as crianças aprenderiam algum ofício. No dia da inauguração da escola, o prefeito lhe entregou as chaves da cidade. O abraçou e disse. É com grande orgulho e gratidão que lhe pedimos que nos conceda a honra de colocar a sua assinatura na primeira página do livro de atas dessa nova escola. A honra seria minha, disse o homem. Seria a coisa que mais me daria prazer, assinar o livro. Mas eu não sei ler nem escrever, sou analfabeto. O senhor, disse incrédulo o prefeito. O senhor construiu um império industrial sem saber ler nem escrever? Estou abismado. Eu pergunto. O que teria sido do senhor se soubesse ler e escrever? Isso eu posso responder, disse o homem com toda calma. Se eu soubesse ler e escrever, ainda seria o porteiro do puteiro. Então diga seu nome para que possamos escrever, ao menos na ata. Meu nome é Valentim Tramontina, respondeu ele. Essa história é verídica e refere-se ao grande industrial Valentim Tramontina, fundador das indústrias Tramontina, que hoje tem 10 fábricas, 5.500 empregados, produz 24 bilhões de unidades variadas por mês e exporta com marca própria para mais de 120 países. É a única empresa genuinamente brasileira nessa condição. A cidadezinha citada é Carlos Babosa e fica no interior do Rio Grande do Sul. Geralmente, as mudanças são vistas como adversidades. As adversidades podem ser bênçãos. As crises estão cheias de oportunidades. Se alguém lhe fechar as portas, não gaste energia com o confronto. Procure as janelas. Lembre-se da sabedoria da água. A água nunca discute com seus obstáculos, mas os contorna.